Obra de Júlio Pumar, nunca antes posta, embora figurada no catálogo Rezónia do Artista, a marcha, datada de 1952, é uma alegoria política e um retrato de grupo com as seguintes personalidades. E a representação da maternidade que simboliza o futuro. Temos de novo o prazer de levar à praça uma obra icónica de Júlio Pumar deste período, considerada por Alexandre Pumar como um quadro maior, não só por coincidir em a ambição do assunto e o grande formato inédito à época, o encontro entre o manifesto político e o retrato de grupo de um momento e local bem precisos, concede-lhe uma verdade prática e uma intensidade emotiva que é fusional com as qualidades formais que o fazem, seguramente, uma das peças mais marcantes do neorrealismo. É uma obra bem representativa de um tempo político e as suas contingências. É uma peça única na carreira do pintor. 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 É uma peça única na carreira do pintor.